Olá aprendiz, aqui é o Luiz Taira. Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Estamos na nossa aula número 49 de o estudo de livro, onde estamos considerando um livro do jogo de damas, o livro Tournament Checkers, do Vladimir Kaplan. Estamos no módulo 3, vamos considerar a partida número 3. O módulo 3 é composto por análises de partidas, onde o Vladimir Kaplan sugere várias partidas dele e ele comenta fazendo várias análises. E lembrando que o livro está na regra Pool Checkers, então nem sempre se aplica na nossa regra, na regra brasileira, mas nós tentamos fazer essas correções aqui quando a gente consegue identificar os erros, ok? E também lembrando, se você quiser assistir a gravação das aulas, você pode ser um membro do nosso canal. Então, para você poder ter acesso a todas as gravações anteriores, você entra aqui no nosso canal ou então no vídeo mesmo, você procura por este botão, seja membro. E aí, quando você clica no botão, ele tem um vídeo explicativo sobre o que é cada módulo. Lembrando que teve um ajuste aqui nos módulos. Agora, o Aprendiz Prime, você tem acesso também à gravação dos torneios. E aqui no Aprendiz Master, R$19,99 mês, você já passa a ter acesso tanto à gravação dos torneios como à gravação das nossas aulas também, ok? Então, fica aí para você que quer assistir, Deus do começo, esse estudo do livro Tournament Checkers. Então, vamos lá. Esta partida foi jogada em Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Campeonato Nacional de 1977. Aqui está Kaplan, de pretas, e Carl Smith, de brancas. E aqui saiu, né, com C3, D4. Carl Smith saiu C3, D4. Kaplan joga D6, C5. Mais uma vez, puxando para a ideia da abertura central. E aqui joga um G3, H4. A abertura central seria, né, a continuação, o B2, C3. Aí, preta joga, né, C7, D6, C3, D4, B6, A5. E captura para cá, e depois, A5 captura para C7. Tradicional abertura central. Aqui é uma variação, né, da abertura central, um G3, H4. Jogado pelas brancas. E aí veio o C7, D6. Mais uma vez, né, a ideia da abertura central. E aqui jogou o F2, G3, montando essa estrutura, né. Este triângulo aqui, na lateral direita do tabuleiro. Aqui ele comenta no livro que este é um lance pouco jogado, né. Um lance pouco explorado. E, geralmente, nesta posição, há uma continuação com H2, G3. Então, ele comenta que este é o lance mais jogado. E que leva para duas continuações possíveis, quando você joga aqui o H2, G3. A primeira continuação com o B6, A5. E a outra continuação com o B8, C7. Se joga a primeira continuação aqui, o B6, A5. Aí tem a captura, D4, B6. Aqui captura para trás, A5, C7. Aí branca jogam, A3, B4. Aí pretas fazem a troca, F6, G5. H4, F6. G7, E5, indo para o centro. E3, F4, travando, né, essa pedra aqui de E5. Vai continuar a partida, né. Então, ele para aqui a continuação, onde, enfim. Aí as pretas têm outras ideias para jogar. Está com o H8 desenvolvido, né. Livre para desenvolver. O A7 também livre para desenvolver. As brancas aqui ainda estão com o seu A1 preso. O H2 aqui saiu, mas não saiu, né. Então, aqui iria para ideias de luta pelo centro e assim por diante. Agora, se continua, né. Vamos voltar, então. Se continua aqui, depois que joga o H2, G3. Aí vem a continuação, B8, C7. Uma continuação possível. Aí joga B2, C3. Tentando explorar esse flanco aqui agora, né. Esse flanco preso aqui, ó. E aí joga, D6, C5. Meio branca jogam. G3, F4. Fazendo um sacrifício. E aí agora, ataca C3, B4. De tal forma que, assim, aí as continuações, né. C7, D6. Fechando. Ataca as duas agora, ó. Isso aqui é muito interessante, né. Esse tipo de ataque. Aí agora deixa. Captura. Captura. Captura duas. Captura. E agora é a jogada das brancas. E aí, o que as brancas vão fazer? Dá um tempo aqui. Deixa as pretas terminarem de capturar. E aí, por fim, ataca G1, H2. E aqui vai levar pra linhas equilibradas. Apesar que, eu não sei não se eu não prefiro pretas aqui. Mas, posição de equilíbrio. Agora, aqui também, é... Depois que joga, né. O C7, D6. Não poderia jogar, por exemplo, o E7, D6. Então, ó. Nesta posição aqui, quando efetua o ataque. O correto é você defender, né. Com o C7, D6. Se joga o E7, D6. Veja. Se joga o E7, D6 neste momento aqui. Não pode por causa do D4, E5. Então, veja. Vai sacrificar uma, né. Aí, captura. F6, D4. E agora, entrega mais uma. Captura. Captura com F2. Aí, pretas são obrigadas a capturar. De D4 pra F2. Aí, agora, por fim, vai retirar lá a pedra de D6. Capturando com E1 pra E5. E aí, D6 captura. E faz a dama lá em B8. E aqui é uma posição ganha, né. Pra... Para as brancas. Então, não pode fechar lá com o E7, D6. Mas, vamos voltar aqui. Não foi isso que aconteceu na partida, né. É... A partida continua aqui. Depois do G3, H4. C7, D6. O F2, G3. Ok? E aqui, pretas jogaram. O B6, A5. É que ele comenta que existe uma possibilidade também, né. De você jogar com C5, B4. Fazendo esta troca. E aqui, vai dar uma luta, né. Vai dar uma posição mais afiada. Um jogo mais acirrado. Fazendo esse tipo de troca aqui. Mas, não foi assim que continuou na partida. Na partida, o Kaplan trocou. B6, A5. Aí, capturou. E aí, capturou pra trás. Se recompôs. Então, seguiu a ideia aqui da abertura central, né. Quando tem essa recomposição aqui de A5 pra C7. Aí, branca jogam. A3, B4. E a ideia de colocar essa pedra aqui em B4, né. Na verdade, é trazê-la aqui pra A5. E restringir a atividade das pretas no flanco direito. Então, vamos ver a continuação. F6 e G5. Já faz uma troca para frente, né. G7 e E5. Dominando aqui a importante casa de E5. E3 e F4. Bloqueando. E aqui, ele comenta que o plano das brancas começa a ficar evidente. Qual que é o plano das brancas? Jogar ativamente pelos flancos. Uma estratégia diferente das pretas que estão tentando dominar o centro. Então, aqui ele comenta que as brancas estão tentando ir para os cantos. E as pretas estão tentando dominar aqui o centro. Aqui, continua com o E7, F6. Brancas, B4, A5. Seguindo o seu plano. A7, B6. Pra não começar a ficar preso aquele flanco lá. Aí, joga o B2, C3. Finalmente, liberando espaço aqui pro A1, né. E aqui, o F8, G7. Ele comenta que é preciso dar esse suporte para o ataque que se seguirá na peça de ligação de F4. Então, o objetivo desse F8, G7, foi dar um suporte para os ataques que ele pretende fazer nessa pedra de F4. Então, ele pretende fazer esse tipo de ataque aqui. E pra isso, ele precisava de uma pedra lá. Aí, a continuação aqui. A1, B2. Brancas deram um tempo, né. A1, B2. F6, G5. Veio o ataque mesmo, né. Aqui na pedra de F4. E aqui, ele jogou o B2. B2, A3. Deixou fazer a captura. Então, deixa fazer a captura. D2, captura para F4. G7, F6. Com a ideia de novo, né. De vir atacar essa pedra aqui de F4. C1, D2. Vai defender com o D2, né. Provavelmente. Não sei se poderia ter uma ideia aqui de jogar o E1, D2. Mas, enfim. Jogou o C1, D2. Agora, não atacou ainda, né. Não atacou ainda. Primeiro, saiu com o B6, C5. B6, C5. E aqui, ele comenta por que que não atacou, né. Logo de cara. Por que que não jogou aqui nesta posição o F6, G5. Vamos ver. É. Aqui, ele comenta que não pode jogar o F6, G5. Porque senão, o D2, E3 fecha. E aí, o que que vai acontecer? As pretas, elas são obrigadas a atacar o G5, H4. E sempre quando você é obrigado a efetuar um ataque, não é muito bom, né. Você tem que fazer o ataque porque você quer, não porque você está sendo obrigado. E por que que você é obrigado a efetuar aqui este ataque, né. De G5, H4. Porque se você joga alguma outra coisa aqui. Vamos supor que você jogue lá. Então, se você joga aqui um H8, G7, aí as pretas perdem o jogo, né. Por que? Porque é só abrir aqui, G3, H4. Agora, as pretas são obrigadas a capturar. E aí, brancas capturam lá, ó. Fazendo dama, entendeu. Então, está completamente perdido. Ah, você fala, ah, mas aí não joga o H8, G7, né. Vamos jogar o B8, A7. Dá um tempo. Ataca de novo, ó. Por que? Porque é obrigado a capturar. E aí, você captura com esta. Com esta. Essa daqui ainda fica de molho. E você coloca uma pedra lá na casa de F6. Alguns chamam de pedrão, rojão, né. Os russos chamam de rojão. Que é uma pedra na importante casa de F6. Inclusive, em umas aulas passadas, nós vimos, né. Uma aula exclusivamente sobre a importante casa de F6. Beleza? Então, não pode, né, fazer isso. Não poderia deixar caso... Não poderia efetuar este ataque. Por causa desta defesa aqui. Ameação do G3, H4. De tal forma que obriga as pretas a jogarem o G5, H4. Só que quando faz este ataque, G5, H4. Aí joga um E3, D4. Deixa capturar. Agora captura com o E1, G3. E continua ameaçando aquela pedra lá de E5. E ameaçando colocar uma pedra lá em F6. Então, quer dizer, completamente perdido, né. Então, é por isso que não pode, né. Fazer o ataque, né, aqui de F6, G5. Então, aqui, depois que continua. Aí vem o B6, C5. Então, primeiro joga o B6, C5. Aí o D2, E3. Aí o H8, G7. Aí faz a troca. G3, H4. Captura. E aqui joga o F6, E5. E veja, aqui a gente já começa a ter um pouco de problema, né. Na regra do Pool Checkers com a regra brasileira. Por quê? Porque depois que efetua este movimento aqui, né. O F6, E5. Aqui também já está perdido para as pretas. E como que está perdido para as pretas nesta posição? Aqui as brancas vão utilizar da lei da maioria. Que não tem na regra Pool Checkers. Então, veja. Na nossa regra, você joga o E3, D4. Que foi o que ele jogou na partida, né. Que foi o que as brancas jogaram na partida. Porém, isto não é perdido para as pretas. Na regra Pool Checkers. Por quê? Porque lá, nessa regra, você captura aqui, ó. Com E5, G3. Capturou uma pedra. Mas na nossa regra, que segue o mesmo padrão da regra internacional. Você é obrigado a capturar pela maioria. Então, aqui você captura uma. Mas aqui, ó. Você captura uma, duas. Então, você é obrigado a capturar com o C5 aqui nesta posição. E aí, capturou com o C5 aqui. Aí, basta capturar lá, fazer dama e acabou o jogo. Entendeu? Então, isso daqui não funciona na nossa regra. E, na verdade, aonde que já ficou perdido aqui para as pretas, né. Acredito que já deve ter ficado perdido bem antes, né. Porque, veja. Talvez aqui no H8, G7. Vamos ver depois do B6, C5. A hora que joga aqui o D2, E3. Aqui já começa a ficar esquisito, né. Porque o que as pretas vão jogar aqui. Entendeu? Mas, depois do H8 e G7. Aí, faz essa troca aqui, ó. Aí, aqui já é perdido para as pretas. Porque o que as pretas vão jogar aqui. Porque, veja. Está vindo essa ameaça, né. Do C3 e D4 aqui. E, por exemplo. Se joga aqui. Ó. Aqui não vai jogar, né. Porque mesmo que jogue aqui, tentando fazer isso. É, entregou duas. Aí, captura duas. E vai perder uma pedra. Ou então, captura duas aqui. E aí, vai perder uma pedra. 3, 6 contra 3, 5. Então, para que vai fazer isso, né. É, não dá para jogar isso. Aí, vai jogar um D8, E7. Para que vai jogar o D8, E7? Sendo que agora tem este ataque. Agora, não tem defesa, né. Como é que vai defender essa pedra? Ameaçando duas lá, ó. Fazer duas na dama. Então, não dá para jogar o D8, E7. Aí, vai jogar o B8, A7. Aí, agora joga o C3, D4. Ataca. E aonde que vai dar o tempo? Não tem como dar um tempo aqui, né. Para deixar capturar e A7 capturar. Qualquer pedra que mexer aqui das pretas. Vai estar entregando duas. Então, vai ser obrigado a fechar aqui. Aí, a hora que fecha aí. Basta dar um tempo. Né. Onde você vai dar o tempo aqui? Tanto faz. Vamos jogar aqui, ó. G1, F2, por exemplo. E agora, jogar a das pretas. E que as pretas jogam. Só sobrou um D8, E7. Não tem mais aonde jogar. Aí, brancas dão mais um tempo. Vamos colocar um tempo aqui, ó. F2, G3. E agora, jogadas as pretas. E aonde quer que as pretas joguem, elas vão entregar duas pedras. Então, completamente perdido, né. Aqui para as pretas. Então, lá naquele H8, G7. E talvez até um pouco antes. As pretas já ficam perdidas na nossa regra. Por quê? Porque depois deste lance aqui, não existe este ataque. Então, esse ataque aqui não existe na nossa regra. Agora, aí você fala. Tá. Mas então, tá furado, né. Nessa análise aí. Por quê? Porque aí, branca joga o E3, D4. E aí, pretas vão capturar aqui. É, mas veja. Nós sempre tentamos salvar a posição. Ou pelo menos ver as ideias. Por quê? Porque você consegue cair nas posições vindo de outros lances, entendeu? Eu não consegui necessariamente ver a posição final. como que isso ficaria se a gente conseguiria chegar na posição final que ele quer através de outros lances. Porém, só para você ter uma ideia. Se a gente voltar aqui um pouco, ó. Acredito que... Deixe-me ver. Acredito que já no lance 11. Vamos ver aqui no lance 11. Ó, aqui a gente já consegue chegar nesta posição no lance 12, né. No lance 11, 12. Fazendo outros movimentos. Então, veja. Como que começou essa partida, né. Vamos jogar aquela de novo do zero. C3, D4. D6, C5. Aí, jogou para o canto, né. G3, H4. C7, D6. F2, G3. Aí, fez a troca. Aí, veio. Aí, jogou. Fez a troca. Aí, jogou. Aí, jogou. Jogou. Veio. Jogou. Saiu lá com o F8, G7. Jogou. Atacou. Deixou. E capturou. Então, chegamos nesta posição. Com esses lances. Que vocês viram. Jogado na partida do Kaplan com o Carl Smith. Mas, a gente poderia chegar nesta mesma posição com outros lances. Seguindo, por exemplo, a abertura central tradicional. Então, veja. Abertura central. C3, D4. D6, C5. Aí, B2, C3. Certo? B2, C3. Aqui, ele jogou com o G3, H4. Mas, poderia ser simplesmente, né. O B2, C3. Aí, joga lá o C7, D6. Aí, ataca. Ou, vem para atacar, né. As duas pedras. Faz a troca. Captura para trás. Aqui, você poderia jogar um B4, A5. Um A7, B6. Aí, que joga um G3, H4. Aí, faz a troca aqui, olha. E já vem aqui para E5. Aí, joga um F2, G3. Um E7, F6. Aí, um G3, F4. Aí, o F8, G7. Aí, o A1, B2. Aí, ataca. Aí, B2, C3. Deixa capturar. E olha aqui, a mesma posição. Chegando pela abertura central tradicional. Então, a gente consegue fazer transposições de posições. Você chegando através de outras aberturas. Numa mesma posição. Por meio de tablitas também. O que é uma tablita? Tablita é um sorteio na abertura. Então, você consegue, talvez, chegar na mesma posição. Então, a gente não pode, simplesmente, descartar as posições. Sendo que a gente não viu as ideias por trás dos lances. Então, vamos analisar até o fim. E ver o que a gente tira de proveito dessa partida. Então, aqui no nosso estudo, a gente chegou por fim, né. Chegamos por fim aqui nesta posição. Quando joga o E3, D4. Que na nossa regra, o C5 capturarei aqui em G5. Mas aqui, no livro, ele captura E5 para G3. Como não dá para eu fazer esse movimento aqui na nossa regra. Eu criei o estudo aqui, né. Um outro estudo. Deixa eu voltar. O tópico 3.1. E o 3.1 nós chegamos nesta posição aqui. Então, veja. Já que já aconteceu a captura de E5 para G3. Então, pretas capturaram aqui. Então, desconsidera essa captura e vamos ver a posição final. E aqui, ele comenta que depois que captura o E3, o E5 e G3. Haverá uma infiltração para ocupar as casas de A7 e de H2. Mas, claramente, a posição será favorável para as pretas, que possuem um flanco direito mais forte do que o das brancas. Então, veja. O flanco direito das pretas está mais forte do que o flanco direito das brancas. E por quê? Vamos ver. Aqui, ele comenta, né. A continuação D4, B6, G3, H2 e B6, A7. E aqui, ele diz que um ponto negativo óbvio na posição das brancas é a falta de uma pedra na importante casa de F2. Então, veja. As pretas, elas estão melhor defendidas lá naquele flanco do que as brancas. Por quê? Porque as brancas não têm uma pedra aqui na importante casa de F2. Uma pedra de defesa aqui na casa de F2. E isso vai fazer falta lá na frente. E aqui, as pretas efetuam o lance D6, E5. Olha, D6, E5. E esse D6, E5 está como uma exclamação, ou seja, um lance forte. Por quê? Porque agora, as pretas vão começar a dominar aqui o centro. E as brancas começam a ficar muito complicadas aqui jogando pelos flancos, jogando pelos cantos. Então, o que que brancas jogam aqui imediatamente? A3, B4, certo? Então, joga A3, B4. Qual que é a ideia aqui das brancas, né, com esse A3, B4? É fazer uma troca, ó. Jogar um C3, D4. Aí, E5 captura. E ela captura e se recompõe. Aí, isso seria bom para as brancas. Então, o que que as pretas jogam aqui? E5, F4. Mais um lance de exclamação. Por quê? Porque quando joga o E5, F4, as pretas estão impedindo, impedindo as brancas de fazerem o C3, D4. E reagrupar as suas forças aqui. Então, por isso que este foi um lance muito bom, o E5, F4. Apesar que você fica com a pedra aparentemente isolada, mas você evitou a ideia aqui das brancas. E aqui continua com C3, D4, F6, G7, F6, B4, C5, H6, G5. Parece esquisito, né? Essa posição bloqueando ali. H6, G5. Aí, B6, C5, B6. F6, E5. Fazendo agora a possibilidade de duas trocas. E aqui captura, né? Brancas capturam com H4, F6. E ele comenta que não funciona capturar com o D4, F6. Por quê? Porque se captura com D4, F6, aí G5 captura para E7. E agora é jogada das brancas. O que as brancas vão jogar aqui? Essa pedra não mexe. Essa pedra não mexe. Sobrou o E1. Aí vai jogar para onde? E1, D2. Por quê? Porque se jogar o E1, F2 aqui, aí vai vir esse ataque, né? Do F4, G3. E agora? Jogada das brancas de novo. Tá ameaçando capturar. É obrigado a sair. Só que aí quando sai, agora ataca de novo. E agora? O que vai fazer aqui, né? Nesta posição. Aí vai simplesmente deixar, né? Capturar. Aí captura. Aí a hora que tenta passar, bloqueia aqui. E aí completamente perdido para as brancas. Então não pode, né? Fazer essa jogada. Jogar o E1, F2. Aqui teria que jogar o E1, D2. Aí joga o E1, D2. Preta joga o E7, F6. D2, C3. Único lance disponível. F6, E5. Bloqueando a vinda agora de C3. C3, B4. Único lance disponível. E5, D4. Agora vai bloquear tudo, né? D4, C5. Único lance disponível. E aí? O D4, E3. E agora? O que que brancas vão jogar? Não tem mais aonde jogar. Qualquer lugar que joga, vai perder pedra. E aí não tem mais o que fazer. Então todos esses problemas começaram por causa daquela captura errada lá atrás. Olha só como que uma captura errada faz diferença. Então não pode capturar para cá, ó. O D4, F6. Tem que capturar com H4, F6. E aí pretas capturam. E5, G7. Aí segue. D4, C5. Um dos únicos lances possíveis, né? Aí pretas jogam. F4, G3. E aqui já fica complicado, né? Porque a hora que sai esse. Se sair aqui com o E1, D2. A ideia é muito fácil, né? De jogar aqui o G3, F2. Tirando a pedra de G1. Para H2 coroar aqui. E aí joga. G1, F2. Não tem muito o que fazer. Aqui ele comenta que é um lance desesperado. Mas não tem outro melhor. Por quê? Porque vai jogar o quê aqui, né? Vamos supor que a hora que joga lá. Ao invés de jogar o G1, F2. Joga o C5, D6. Aí joga C5, D6. Captura. Aí joga o B6, C7. Aí captura. 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 E faz o E1, D2. Por que que faz o E1, D2? Porque também não pode fazer dama. Veja. Porque se faz dama lá. O A7, D8. Aí é só matar a dama. Joga um D6, C5. A dama é obrigada a capturar. E captura a dama aqui. Então quer dizer. Não pode nem coroar a dama. Aí a hora que joga lá. Aí pronto, né? Aí joga um E5, D4 aqui. E pronto. Acabou. Não tem mais onde jogar. Então o único lance que sobra mesmo. É aquele lance lá desesperado, né? Aqui das brancas. A hora que joga lá. Tem que jogar aqui o G1, F2. Se joga aqui, ó. O E1, D2. Aí basta sacrificar. E vai fazer dama aqui. E veja. Não tem nem tempo, né? Pra deixar a dama capturar. E C5 capturar a dama. Porque agora é jogada da branca. E não dá pra fazer isso. Porque tá capturando duas aqui. Então não pode fazer isso. Se joga lá, tá capturando duas. Também não pode. Aí vai bloquear. Agora é só as pretas conduzirem, né? Pode até jogar aqui, por exemplo. Entrega uma. Aí captura lá. Enfim. Agora é simplesmente perdido aqui para as brancas, né? Se joga lá, também não funciona. Porque basta você atacar. Ou então fecha aqui. Então assim. Aí é só conduzir para o ganho. Beleza? Então não tá podendo. Por isso que jogou o G1, F2 no desespero. Mas o único lance possível aqui também. E aqui, as pretas ainda por cima. Não fazem a dama, né? Logo de cara. Joga lá o G7, F6 primeiro. Aí captura. Deixa capturar. E agora faz a dama. Aí por quê? Porque agora você tá controlando essa pedra aqui de H4, né? Lá com a pedra de F6. Então sem pressa, né? Sem pressa. Aqui ainda continua com E1, D2. G1, H2. D2, E3. E H2, E5. E aqui ele tá como um lance de exclamação, né? Um lance forte também. E aqui as brancas desistem. Por quê? Porque não tem como continuar nesta posição. Essa não joga. Não joga. E se tentar continuar aqui, por exemplo, com C5, D6. Que é o único lance disponível. Aqui ele comenta que ainda tem um final bonito, né? Uma vitória bonita das pretas. Que é jogar o E5, D4. Obriga brancas a capturarem. E C7 captura aqui. E agora brancas estão completamente perdidas. Porque não tem onde jogar. Então veja. Essa ideia aqui das brancas, né? De tentarem ir lá pra A7 deixando vir aqui pra H2 não funcionou muito bem. Porque as pretas tinham defesas mais fortes do que o flanco que estava sendo invadido. Então está tendo uma invasão das brancas lá no flanco direito das pretas. Está tendo uma invasão das pretas aqui no flanco direito das brancas. Porém, as brancas não tem uma pedra forte aqui na casa de F2. E começou a se complicar toda por causa disso. Então aqui na continuação, né? Conforme a gente viu. As pretas conseguiram neutralizar as brancas. Por quê? Porque foram pro centro imediatamente. As brancas ficaram muito aqui nos cantos. As pretas foram evitando as ideias de recomposição aqui das brancas, né? As pretas foram evitando a ideia de recompor das brancas. E aqui foi tendo continuações com lances precisos, olha só. E interessante que todos esses lances, né? São basicamente quase que forçados. Ou então se você efetuar os lances diferentes, você acaba caindo nas mesmas posições. E aqui um ponto crítico também que é sobre a captura, né? Então você não poderia ter capturado aqui, né? Não poderia ter feito esse tipo de captura. Por quê? Porque captura pra trás e aí dá todos aqueles problemas que a gente viu lá. Lances forçados. Então até na hora da captura você tem que saber pra onde você está capturando. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente não conseguiu chegar na posição que continuou a partir daqui, né? Por quê? Porque aqui as pretas efetuaram a captura que na nossa regra não funciona. Porém, não jogue fora as posições porque você pode chegar nelas por lances diferentes. Então espero que tenha sido útil, né? Pra você analisar como que os grandes mestres pensam aí, né? Como que as ideias do Kaplan durante a partida. Por que que ele joga em determinado lugar. Por que que ele joga em outro lugar. Qual que é o objetivo, né? Com os lances. E é isso que é importante, né? A gente entender o que que tá passando na mente do jogador. Ele tá jogando, tá efetuando aquele lance pra evitar um outro lance. Ele tá jogando aqui com a ideia de no futuro acontecer isso. Então é isso que a gente tem que ver, né? Como que essas pessoas pensam. E o porquê que não pode jogar determinado lance. Porque senão, lá na frente, você acaba se enroscando todo. Então se você é um aprendiz master. Se ainda não assistiu as outras análises das partidas anteriores. Acesse aí na sua área restrita de membros. Pra você poder assistir as outras partidas. E na semana que vem, nós iremos para a partida número 4. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.